Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês aí as coisas mais importantes para você fazer na versão 1.3 que acabou de chegar, conteúdo novo aí dentre eles um evento, um transmutador e também algum esquema novo de alquimia aí que eu vou estar apresentando para você nesse vídeo aí e eu peço vocês para já colaborarem deixando o seu like se você é novo no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Bom pessoal, já quero mostrar para vocês de cara aqui, sem enrolação nem nada vou estar apresentando aqui para vocês o novo evento que está rolando então a gente vai procurar aqui, fotografias especiais, vai clicar em navegação lembrando galera que você pode obter uma recompensa por dia então quanto antes você começar, melhor, beleza? Então vamos lá, deixa eu ensinar para vocês aqui vocês também vão poder trocar algumas recompensas com alguns amigos, tá? Isso é bem interessante também então a gente vai vir aqui para Liwei, né? É o lugar que eu já estou a gente vai procurar o NPC que está localizado logo ali, na frente a partir daí ele vai dar para a gente uma pequena missãozinha aqui na verdade ele vai dar um aparelho de fotografia para a gente a partir daí a gente vai ir atrás das recompensas então eu não vou me prolongar aqui conversando com ele não eu já sei sobre o que ele fala aqui beleza, conversamos com ele ele vai dar para a gente o aparelho de fotografia a partir de agora a gente vai equipar o novo aparelho de fotografia aqui ó, a gente vem aqui, equipa beleza, equipei o novo aparelho de fotografia e é o seguinte galera, como é que funciona o evento? você vai vir aqui em cima, vocês estão vendo que são três tipos de papéis de foto três tipos de foto, de cores diferentes então os objetivos diários, são objetivos diários então hoje nós temos o objetivo vermelho a gente vai procurar itens vermelhos colecionáveis, tá? então a gente tem diversas recompensas dentre elas a gente vai estar obtendo gemas essenciais que é o principal e podemos receber aleatoriamente 12 lições de herói, 24 enfinamento místico ou até mesmo 120k de mora isso vai depender da nossa sorte, né? então não tem como escolher infelizmente mas você vai poder ganhar um desses três aleatoriamente mais as gemas que já são fixos então para isso a gente vai estar procurando coisas colecionáveis e que sejam vermelhas hoje hoje, né? para a gente poder tirar fotos aí então vamos lá, deixa eu mostrar na prática como é que funciona a gente vai vir aqui, ó um bom lugar para você completar já no primeiro dia é o albergue de Wang Shu, tá? você vem aqui no albergue de Wang Shu bastante interessante, tem muita flor aqui vai te ajudar, muita flor vermelha vai te ajudar na hora, não tem muito segredo beleza, chegamos em albergue de Wang Shu a gente vai descer aqui, ó, cair aqui beleza, ó já vemos um monte de planta de seda que flor de seda, né? então beleza, galera, ó o evento é o seguinte hoje é vermelho então a gente vai procurar itens vermelhos, ó já conseguimos um agora vai buscar o outro ali, ó mais outro vermelho vocês não podem, galera não podem coletar o item primeiro, tá? você só coleta o item depois que você já tiver filmado ele, fotografado ele nossa, só vermelho roxo, ok agora eu vou pegar, né? óbvio lembrando que vocês só podem pegar 10 fotos por dia, tá? é o que o que eu percebi aqui vou coletar um tem mais um aqui, ó dar o ângulo aqui aí, beleza, consegui posso pegar esse aqui uma peça próxima aqui dourado vou parar a posição aqui agora vai dar pra pegar o outro aqui ok, pegamos um azul boa agora é o seguinte peguei mais um vermelho nossa, vai faltar, galera peguei mais um dourado bom o que acontece agora, galera nesse exato momento agora, nesse exato momento a gente coletou né as 10 fotos que a gente poderia coletar por dia a gente conseguiu 4 vermelha 1 azul 2 dourada 1 marrom e 2 roxa beleza, eu tenho 1 de cada com 1 de cada você já consegue trocar tá trocar aqui é trocar lá com o NPC no caso e pegar a sua recompensa mas caso você não tenha conseguido 1 de cada você tenha pegado sei lá 5 vermelha e faltou uma marrom você pode trocar com alguém aqui ó tá vendo? pode vir aqui com alguém aqui ó por exemplo eu tive alguém que tenha muito marrom aqui que queira trocar acho que essas pessoas aqui tem ó sobrando acho que isso aqui seria sobrando aí você pode tentar trocar com a pessoa você vai oferecer e a pessoa vai poder pegar aí vai ter uma notificaçãozinha nela e você vai ver aqui ó tá vendo? aí você vê aqui receber ou pegar beleza? então é isso aí bom agora que você pegou a gente vai lá entregar e pegar a recompensa agora ó volta lá embaixo vem aqui ó vamos entrar entregar pro NPC lá agora galera é extremamente interessante vocês começarem a fazer esse evento o mais rápido possível e se você não deu conta de completar no primeiro dia já vai pro segundo e já completa também mano não deixa ficar atrasado não vamos lá vou conversar com o rapaz aqui ó vamos resgatar os tesouros né ó então eu tenho um de cada eu clico aqui em confirmar troca terão oito trocas beleza peguei vinte e quatro minérios de refinamento mítico mais sessenta gemas essenciais igual eu falei pra vocês você vai receber uma dessas recompensas aleatórias tá se você tivesse mais de um aqui galera ó é mais um azul mais um desse aqui infelizmente eu acho que não dá pra resgatar não porque eu acho que é só um por dia tá então fica ligeiro aí bom outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui nessa atualização é o novo método de transmutação que você vai estar podendo fazer um por semana também então fica ligeiro pai fica ligeiro porque é só um por semana o quanto antes você completar melhor a cada sete dias você vai poder completar e pegar aí recompensas desse transmutador aí ah como é que faço pra pegar essa recompensa do transmutador simplesmente você vai vir aqui conversar com essa mulher era pra ela estar com a missão né peraí eu vou pegar essa diária primeiro ela tá com outra bom galera depois de né depois de de ter completado algumas missões aqui atrasadas finalmente apareceu a missão pra mim tesouros de de chanqiu tá então a gente vai conversar com essa NPC aqui vai pegar essa missão tesouros de chanqiu a partir daí a gente vai vir aqui nesse local que está marcado aqui é bem aqui próximo liui tá a gente vai fazer essa missãozinha aqui agora porque é ela que vai dar pra gente o transmutador esse transmutador é muito útil vai dar várias recompensas pra gente vocês já vão entender rapidinho aqui nós vamos ter que matar esses monstrinhos aqui nada nada difícil né pra vocês aí vamos matar eles aqui rapidinho pronto matamos já a gente vai pegar uma pista uma pista né uma informação aí o que a gente vai ter que fazer agora a gente vai ir pra aquele local marcado que está exatamente localizado aqui ó então a gente vai transportar aqui pra cima a partir daí a gente vai voar lá pra cima lá diretamente no lugar que está marcado é bem simplesinho bem tranquilo vou pegar a direção aqui beleza está na direção certa então está bem certo já então agora eu vou exatamente pro local lá está marcado com um X bom é extremamente importante galera vocês estarem com as missões em dia por causa disso mesmo tá vendo eu não estava com as missões em dia acabou que eu tive que fazer um bocado de missão antes de eu conseguir completar antes de liberar essa aqui pra mim né porque estava sobrepondo uma em cima da outra se você tiver algumas quests naquele vamos pôr se você tiver duas ou três quests naquele mesmo npc ele sempre vai direcionar as quests mais antigas pra gente fazer galera chegou aqui ó a gente vai pegar logo aqui atrás do matinho da moitinha alguma coisinha aqui uma informação tá bom beleza conversou aqui ó não tem muito segredo a partir de agora a gente vai ir nesses três locais aqui que vão estar marcados vão ter tesouros pra gente tá vou pegar agora uns tesouros passar aqui por cima não tem burocracia não precisa tomar confusão com ninguém é só chegar lá e pegar bom vamos pegar aqui os tesouros ó lá tá vendo ó tá aqui já o tesouro tá aqui a gente cava ele ó cavou pegou não precisa nem de brigar com os malucos ó só pegar aqui meter o pé deixar eles aí mesmo eles usando escudo o que eles quiser beleza pegamos aqui vamos pros próximos próximo tesouro vai tá logo aqui na nossa frente aqui ó tem burocracia também ó cavou aqui encontrou se você quiser fazer igual eu você pode fazer igual eu também pronto já libera logo já pega o tesouro e sai vazado pegamos o tesouro agora o próximo vai tá logo aqui galera ó pegar por esse canto aqui tem um tesourinho escondido aqui ó pauzinho aqui agora galera depois que você pegar esses tesouros vai ser liberado pra você a recompensa né você vai poder voltar lá falar pra mulher que você completou a quest e vai pegar agora o seu transmutador já vou mostrar pra vocês como é que é o transmutador vem aqui conversa com ela tá entrega aí pra ela as informações que você coletou e aí ela vai dar pra gente um item chamado transmutador tá deixa eu passar aqui tem algumas informações do item tá vendo ó você consegue transformar volta pra cá aí ó você consegue transformar algumas coisas ruins que você não gosta em coisas boas em coisas úteis pra você tá vendo e isso vai depender da sua sorte deixa eu pegar essas rapidinho ok agora é o seguinte deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona o transmutador a partir desse momento a gente vai vir aqui ó vai usar o transmutador colocar ele aqui uma vez colocado galera pra você transformar alguma coisa você vai ter que usar ataques elementais né mas antes disso você vai ter que selecionar algumas coisas que você não usa tá 150 coisas você não usa adicionar itens de qualidade 150 ou superior para iniciar a transmutação a gente vai procurar por itens que a gente não usa como maçã fruto do pôr do sol é um exemplo porém tem outros aqui que a gente tem a quantidade muito maior acumulada né por exemplo aqui a gente tem 300 bagas aqui a gente tem 390 e poucas flores então a gente vai tá usando exatamente esses materiais que a gente não usa tá então eu vou tá utilizando aqui como primeiro primeiro material a menta tá então eu já vou usar o máximo de menta 150 coloquei aqui 150 menta você pode fazer assim também ó você pode colocar por exemplo colocar aqui 100 menta e 50 e 50 dessa florzinha aqui entendeu até interar e é com você tá ligado você que decide aí quanto você vai colocar de cada posso colocar cenoura abanete entendeu por aí vai então hoje eu vou tá gastando só a menta que eu tenho muita menta então eu já vou colocar logo 150 mentas aí vou iniciar a transmutação ó os itens inseridos não poderão ser recuperados depois então fica ligeiro nisso aí pra você não colocar coisa que você não quer queimar tá vamos lá vamos iniciar a transmutação agora eu não vou nem mostrar o tutorial pra vocês vocês precisam de fazer ataques elementais aqui nesse negócio aqui ó então pra gente fazer ataques elementais é muito simples pode mandar uma fênix aqui por exemplo com deslux mas depois fica batendo aqui ó ó ó aí é só bater ó porcentagem vem ó ó ó acabou ó ó ó tem mais ainda opa ó pronto 100% aí a gente vai ganhar uma recompensa semanal né mediante ao que você fizer então hoje nós ganhamos 40k de mora 4 desse livrinho ganhamos 8 desse mais alguns outros livrinhos aqui de talento do personagem aí agora como é que eu faço de novo isso caraca Iaco que da hora como é que eu faço aí agora é o seguinte você vai ter que esperar né porque só pode usar daqui 6 dias de novo então daqui a 6 dias de novo lembre-se vocês vão poder pegar tá colocar de novo esse transmutador no chão o transformador paramétrico né no caso e poder e poderão pegar mais recompensas outra coisa que tá tendo agora no vídeo galera no vídeo não é nesse evento é o seguinte tá rolando uma missão aqui também ó vem aqui ó esse rapazinho aqui ó e pega uma missão aqui ó eu não lembro o que que vai dar não mas tem uma missãozinha pra você matar o novo boss você vai lá mata o novo boss e ganha também uma recompensazinha não sei o que que é não vamos ver o que que é pegar aqui só pra ver o que que é então são três coisas aí que você tem que completar logo de início agora que é extremamente importante tá bom aí ó aqui é o novo boss mesmo que ele pede pra matar não lembro muito bem ah tá era só conversar com ele e já ganhava já tem muita coisa não bom tem a missão lendária né do Dunaslave aqui se você quiser completar também mas por hora galera são essas as novidades aí que a gente tem da 1.3 que é extremamente interessante que você não perca tá então esse foi um guia aí do evento né basicamente do evento da fotografia e um guia do evento do transformador paramétrico aí pra vocês aí aproveitarem e ganharem essas recompensas espero que vocês tenham gostado sempre que tiver coisas novas aí a Cão vai estar trazendo aqui nos vídeos dele aí não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais lembrando tá rolando um sorteio de uma conta topzera lá no meu Instagram o link vai estar na descrição aí se você quer ganhar uma conta topzera aí ó confia no pai mano o link vai estar na descrição pra você poder participar só não entrar no meu Instagram lá na última publicação se eu não me engano beleza beijo valeu falou fui é nóis